Música Música Sajda Tera Karna Saku Voh Vandegi Kya Vandegi Tere Bina Dina Pade Toh Zindagi Kya Zindagi Kya Rang Laaya Dil Ka Legaana Kya Rang Laaya Dil Ka Legaana Gunjai Hava Me Vichdi Dila Diyan Dhu Aya Vah Vandegi Vah Vandegi Kya Rang Laaya Hed Uduta Kurovata Kurovata Teree Toswir Me Mumkin Nahi Tujhko Bulana Mumkin Nahi Tujhko Bulana Dekhe Khuda Aya Toh Aashika Diyan Tabaya Ma Vieh Bada L 안� fragment M Ta Kya Rang Laaya Din Ka Legaana Gotta Tujhko Tujhko Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro Eu me lembro, eu 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 lembro